O kudurista Mirelson King, filho primogênito do Nagrelha, depois de ter feito convite ao general Igino Carneiro para participar em uma das suas músicas, o general atendeu e o Mirelson registrou o momento, usou a sua conta do Instagram e disse o seguinte. Se a caminhada está difícil, é porque você está no caminho certo, não desista até conquistar aquilo que você merece. Mirelson King Fit e Gino Carneiro escreveu o kudurista. Obrigada por assistir, o que tens a dizer desta realização do Mirelson King? Deixe sua opinião, teremos muito gosto em lhe ouvir. A empresária angolana, Tizé dos Santos, recorda seu falecido pai, na véspera de completar um ano desde a sua morte e ela usou a sua conta do Instagram e disse o seguinte. Acordei nostálgica e fui revirar o baú de fotografias, daqui a quatro dias faz um ano do falecimento do meu pai, e dói muito saber que não estarei em Angola, para depositar flores no seu jazigo, escreveu Tizé dos Santos. Obrigada por assistir, o que tens a dizer sobre este assunto? Deixe sua opinião, teremos muito gosto em lhe ouvir, não te esqueças de deixar o like e partilhar com seus familiares.